Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos finalmente pôr mãos à obra, começando por perceber que materiais e equipamentos são necessários para vocês começarem a fazer as vossas primeiras observações. Vamos a isto! Vamos começar pelas luvas, pessoal. Muito importante. Muitos dos reagentes que vocês vão utilizar são feitos à base de ácidos ou bases fortes. Outros são carcinogénicos. Portanto, acima de tudo, segurança, no mínimo, luvas. Depois, uma espécie de superfície para fazerem os vossos cortes e fazerem as vossas colorações. Portanto, vocês não querem estragar o balcão nem a zona onde vocês estão a trabalhar. Portanto, uma superfície de trabalho descartável, mas que possa ser reutilizada várias vezes. Depois, obviamente, lâminas para microscopia. Juntamente com as lâminas para microscopia, lamélulas, que é aquele vidrinho mais fino que se coloca por cima da lâmina. Eu recomendo, no mínimo, 15 por 15 milímetros, ou até 20 por 20, mas o importante que eu recomendo é serem quadrangulares. Veremos noutros vídeos porquê. Depois, um par de pinças. Um mais rude, estriado, para agarrar a nossa amostra, a nossa esticata, para fazer pré-cortes e pré-preparações. E outra pinça mais fina, mais delicada, para agarrar os nossos cortes microscópios, uma vez realizados. Depois, central à preparação dos nossos cortes, obviamente, é uma lâmina de corte. Normalmente, uma lâmina de barbear, daquelas que se podem comprar na papelaria ou no supermercado, daquelas da BIC. Vemos aqui o caso de uma lâmina usada, que parece que está a pentear o meu antebraço. Mas com uma lâmina nova, a mordedura da lâmina do metal no meu pelo é óbvio. Muitas das preparações, muitos dos cortes que nós vamos querer fazer, terão de ser 10 vezes mais estreitas, mais finas, do que a grossura do pelo humano. Portanto, é importante, é crucial, ter uma lâmina afiada. Não precisa de ser uma lâmina nova, sempre, mas convém, no máximo, duas, três utilizações até substituírem. Mas não mantém fora, não é? Porque essa própria lâmina utilizada, eu aqui, neste caso, utilizo um bisturi, mas uma lâmina usada pode ser utilizada para fazer os tais pré-cortes na vossa exicata, antes de fazer o corte microscópio, realizarem um corte de um pedaço do cogumel, que vocês já têm interesse. Já veremos mais noutros vídeos do que é que eu estou a falar. Depois, câmaras de umidificação, qualquer caixinha de plástico, estanque, serve este repósito. Este será o conteúdo do próximo vídeo. Também será um vídeo curto, onde eu vou ensinar a reidratação, o método de reidratação, o meu método de reidratação preferido e quais as vantagens. E, como uma câmara de reidratação, terão de ter também, recomendo, uma pipeta de pastor, para vários propósitos, mas, neste caso, para conseguirem colocar a água dentro da vossa câmara de umidificação. Depois, muito importante, claro, se vocês estão a fazer microscopia, para a micologia, reagentes. Reagentes é uma parte crucial. Eu recomendo um kit básico, também depende do que vocês estão a marcar, do que vocês estão a observar, mas convém terem alguns reagentes para fazerem algumas observações. Se não souberem onde conseguir estes reagentes, entrem em contato comigo, porque eu preparo e providencio alguns, aquilo que precisarem para a micologia, mas, sem dúvida, convém terem, ou preparados por vocês, ou comerciais, um kit básico, organizado, com os vossos reagentes, para vocês estarem preparados para fazer as observações necessárias. Não é recomendável tentarem comprar reagentes à medida que se percebem que, ah, agora vou ver isto, vou ver aquilo. Portanto, convém terem logo um kit. Se prepararem reagentes por vós, ou mesmo que seja só para terem alguma água, existem vários frasquinhos deste tipo, que podem ser arranjados em produtos de beleza, podem pedir à vossa esposa, por exemplo. Depois, também é importante uma placa compartimentada, onde vocês vão realizar as vossas marcações, as vossas incubações, as vossas lavagens, eu aqui estou a reutilizar algum material de laboratório do meu trabalho, mas podem improvisar com tampas de plástico por vós, ou com compartimentos individuais, ou se quiserem qualquer coisa assim compartimentada, podem, por exemplo, pesquisar aquelas placas de aguarela de plástico, utilizadas, podem servir muito bem para este propósito. Altamente recomendado. Obviamente, é a chicata, o voucher, o vosso cogumelo. Aqui neste caso, as primeiras demonstrações vamos fazer com cogumelos secos, o que é a maior parte do vosso trabalho. Se realizarem, se dedicarem a este hobby, a maior parte do vosso trabalho será feito de material seco, portanto vocês têm que ter uma amostra para trabalhar, obviamente, se quiserem fazer observações. Uma espécie de caixa de ferramentas ou várias, para vocês terem este equipamento todo organizado num só local, e para que possa ser transportado de local para local. Um bónus, uma esponjinha, que já vamos ver mais à frente, eu pessoalmente não utilizo, mas pode ser útil. E pronto, basicamente, este é o material necessário para começarem a fazer as vossas observações. Mais uma vez, temos vários recursos disponíveis. O grupo de Facebook Funks Portugal, onde podemos dar todo o apoio técnico e ajudar com todo o tipo de dicas e também gostávamos de ver os vossos resultados e as vossas experiências para aprendermos convosco e podermos evoluir em conjunto. E como já tinha referido anteriormente, temos também reagentes para a micologia, que se estiverem interessados podem entrar em contato. E pronto, este foi mais um vídeo. Passo a passo vamos completando o programa. O próximo vídeo será sobre a reidratação. E pronto, obrigado. Não se esqueçam de apoiar o canal e de subscreverem e gostarem do vídeo. Um abraço e até à próxima.